O Brasil no rumo certo, cuidando da família com o coração. E a pobreza já baixou, o desempego já baixou, o remédio já baixou. E pouco a pouco, o Brasil segue no rumo certo. E a invasão já baixou, é Brasil no rumo certo. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução.